Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos César, somos o canal CC Cosméticos Estou gravando esse vídeo pra vocês, para conversar um pouco, tá bom? Sobre a minha loja, eu acho que nunca mais eu gravei um videozinho assim, bem natural, né? Eu sempre tô gravando abertura de caixa, sempre tô gravando conteúdo de... Esses que vocês sempre me acompanham aqui, né? Então gente, a minha loja, eu abri a minha loja em 2022, em setembro, outubro, por aí, de 2022, né? Aí a partir daí, eu não tinha móveis, eu não tinha... Uma loja bem estruturada, sabe? Tudo que eu tenho hoje aqui na loja é muito, posso dizer, muito batalhado, sabe? É muito suor, muitas vendas, muita quebra-cabeça com clientes, porque clientes são maravilhosos Eles pagam as contas da gente através das compras que eles fazem na nossa loja, né? E a lucratividade é muito boa, mas lidar com gente tem que ter paciência, né? Eu não sei que você... Se você está me assistindo, você tem uma loja ou você gosta apenas desse tipo de conteúdo Mas se você tem uma loja, certamente você entende, né? Como é que funciona Então gente, como vocês podem ver, eu trouxe maquiagem recentemente pra minha loja, né? E eu já tinha batido na tecla, assim, muitas e muitas vezes Que não ia trazer maquiagem pra minha loja Mas por quê? Gente, é assim... Porque maquiagem é algo que já tem em todo lugar tem Tipo, se tiver 10 lojas na cidade, 10 lojas vai ter as mesmas coisas Eu tinha a cabeça muito fechada pra isso Só que a concorrência, ela não vai deixar de existir Se você não fizer o que tem que ser feito hoje Os investimentos, as estratégias, sabe? Você fazer aquilo que só você consegue fazer Se você não tomar uma atitude hoje Você vai ficar pra trás É... Digamos que eu não queira trazer maquiagem pra minha loja Aí eu não trago maquiagem pra minha loja Aí o que que acontece? Chega bem ali na frente, uma pessoa abre uma loja De produtos de cabelo, né? Aí eu que não vendia nem produto de cabelo Nem... Posso dizer só vendia produto de cabelo E não vendia maquiagem Aí eu vou ficar com a cabeça muito estourada Então eu tenho que pensar no hoje Né? Eu tava pensando assim Existe muita gente que fica postando as mesmas coisas que eu Isso é normal, né? Todo mundo posta as coisas que eu posto, né? Na minha cidade E outras lojas também vendem, né? Mas são coisas que... Sabe? Não vai deixar de existir A Shopee tá aí pra isso mesmo Você vê a Shopee, tem tudo que a gente procura Extremamente barato, né? Aí eu trouxe maquiagem pra minha loja Organizei tudo certinho aí na partícula Como vocês estão vendo, né? E tô satisfeito demais Eu acho que nem tudo É só shampoo, só máscara Sabe? Essas coisas Mas também é baseado em... É um pouco de tudo, sabe? Um pouco de maquiagem Um pouco de reparador de pontas Um pouco de cuidados pessoais Sabe? Esse produtinho que eu tô mostrando aqui pra vocês Em toda farmácia vende Sabe? E se existir 10 farmácias 10 farmácias vai vender esse mesmo produto De preços diferentes Porque as 10 farmácias Podem ter 10 fornecedores Diferentes uns dos outros, né? E a partir daí Você tem que ver Ah, porque lá em tal lugar Vende também as mesmas coisas que eu vendo Se você ficar com esse pensamento Das antigas Esse pensamento Do tempo das cavernas Você vai ficar pra trás, sabe? A concorrência Ela não vai ter lealdade com você Ah, não vou vender maquiagem Porque o especial da maquiagem Não vende as coisas que eu vendo Uma hora eles vão vender as coisas Que vocês vendem, tá bom? Digamos que uma prima sua Ou uma irmã sua Ou uma amiga sua Que era muita amiga mesmo Abriu uma loja De maquiagem Você já vende maquiagem Há bastante tempo, né? Aí você começou a vender coisas de cabelo Ah, minha amiga só vende maquiagem Mas eu tenho certeza Que ela jamais vai vender coisas de cabelo Porque ela é minha amiga Sabe? Essa sua amiga Na primeira oportunidade Ela vai vender coisas de cabelo também É assim Depois que você começa a vender Começa a pesquisar os preços E ter contato nas distribuidoras As pessoas têm acesso a tantos produtos Que elas não querem saber só daquilo Elas vão trazer um pouquinho de tudo É, no tempo certo, né? Eu sempre trazia coisas de cabelo 500, 600, 800 reais em produtos de cabelo Sabe? E assim, apesar de vir muitas coisas Eu até rebolei a escova nesse momento aí Porque eu tava falando sobre o coisa Por exemplo, tem estratégias bem sujas De pessoas que pegam as escovinhas dessas Sabe que é 3 reais Que a gente pega de 3 reais e vende de 10 E a pessoa quer vender Tipo assim, eu quero vender coisas diferentes, né? Eu vou sacrificar essa escovinha por 3 reais Pelo mesmo valor que eu peguei Apenas pra desmerecer outras pessoas que vendem E até mesmo ofender elas Ou deixar elas tristes Porque elas pagam 3 reais E eu dando de 3 reais Isso é um insulto pra elas, né? Então, muitas pessoas fazem isso Vende desse preço Pra chamar cliente Pra poder simplesmente vender outras coisas Mas cada pessoa sabe a maneira que segue, né? Eu prefiro não seguir dessa maneira É uma maneira bem tóxica, né? Porque é uma coisa que você paga um frete Ou é uma coisa que você pesquisa ali Eu prefiro dar de brinde pra minhas clientes Do que eu fazer esse papel aí De botar pelo mesmo preço Que eu comprei Pra chamar a atenção da minha loja Enfim, gente Continuando aqui Não tenha medo de concorrência, sabe? Eu já tô com quase 2 anos de loja E o que eu mais vi nesses 2 anos Foi o quanto a minha loja evoluiu Sabe? A minha loja evoluiu bastante Eu coloquei as partilheiras dessa maneira Que vocês estão vendo 4 do um lado E uma do outro O balcãozinho tá no mesmo lugar Mas antes Nessa mesma data Que vocês estão vendo Um ano atrás A minha loja tava bem humilde, sabe? Bem humilde mesmo Aí eu também trouxe o básico de maquiagem, né? Eu sempre trago Produto de cabelo Mas de maquiagem Eu disse assim Não, quer saber? Inclusive foi a minha mãe Que me ajudou a comprar essas maquiagens Ela conseguiu Comprar um carro E fazer um empréstimozinho Aí ela Quer saber? Eu vou te ajudar Pra trazer maquiagens Que ela gosta também, né? Aí eu fiz isso Eu trouxe o mais caro logo Mais caro assim, gente Caro Tudo tem um preço legal, né? Pra gente vender De 10 De 12 De 14 Por aí Aí eu trouxe simplesmente o quê? Um box de batom Um box de rímel De brilho De iluminador Eu também já tinha Alguns produtinhos de skincare Aqui na loja, né? E agora que eu vou trazer Cada vez mais Eu não tava com essa cabeça Assim, muito aberta Sabe? Por rumo da maquiagem Mas pense num lugar Que vende É coisa de maquiagem Sabe? Eu vou trazer cada vez mais Os meus próximos pedidos Não vai ser muito Corrê de cabelo Mas não Sabe? E eu pretendo sim Continuar com os produtos De cabelo Mas a minha loja Chegou um momento Que a minha loja Tava tão cheia De coisa de cabelo Que eu Tipo assim Eu, né? Eu Se eu quisesse tirar Qualquer coisa pra mim Por exemplo Entrei na minha loja agora Que é no mesmo Enderso na minha casa Aí eu entro assim Procuro uma coisa Pra mim usar Sabe? Ah, o que eu vou usar? Vou tacar um shampoo No meu cabelo? Não Porque eu já tenho Tanto shampoo No meu banheiro Do que eu uso, né? Mas maquiagem é bom Porque, ah Eu quero um sabonete Pro meu rosto Eu pego pra mim Melhor do que eu comprar O meu dinheiro Isso também serve pra vocês Se vocês têm A loja de vocês Não se cobram Vocês podem sim Tirar o que vocês Quiserem tirar Pra vocês usar É de vocês Tá bom? Eu tenho muitos planos Também pra minha loja Colocar um balcãozinho Aqui no meio, né? Colocar outra partilheira Ali que tá faltando E simplesmente Deixar a minha loja Cada dia mais bonita Tô muito feliz Gente, eu coloquei As quatro partilheiras Desse lado E ficou bem No meio da porta No primeiro dia Aqui em casa Quando eu coloquei ela A gente tropeçou Nessa porta Nessa partilheira Que elas não são tão pesadas E derrubou Quase todos os produtos Quebrou a tampa De um produto Porque Posso dizer Tava diferente E quando eu coloquei No meio da porta A partilheira Meio que quebrou O produto, né? Não quebrou a partilheira Não caiu a partilheira Em nada Mas deu tudo certo Foi só o primeiro dia mesmo Negócio de costume, né? Porque tava me incomodando Muito a porta ali, né? E também pretendo Colocar uma cobertazinha Ali em cima, né? Pra quando chover Não molhar tanto aqui E também não pegar muito sol, né? Sol eu não reclamo não Porque de manhã Nem faz muito sol aqui E nem de tal E nem de manhã Nem de tarde Não faz sol Assim, faz sol Mas não entra muito Pra dentro da loja, sabe? Não tem aquele negócio chato Faz muito calor, gente Não vou mentir pra vocês, não Faz muito calor mesmo Mas a loja está bem recheada Graças a Deus Eu conto com vocês, meninas De coração Curta o nosso vídeo Toda vez que você assistir Um vídeo da gente Você curta, comenta, né? Isso ajuda tanto Você não tem noção Toda vez que vocês fazem isso O YouTube entende Que vocês estão gostando Do conteúdo, né? E que a gente pode melhorar Pra vocês aqui no canal Criando novas ideias Novos pensamentos, né? E novos conteúdos Desde já Quero agradecer a todas vocês Tá bom? Pelos comentários Pelo apoio E por tudo Então é isso, gente Muito obrigado Se você chegou até aqui Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau